Meu Deus! Teu nome Deus, ei santo Deus, ei santo Engrandeço e exalto ao Teu nome Olho ao menor e vejo Tudo o que criaste aqui Quão maravilhoso Senhor, o Teu amor nunca falhou Não tenho palavras para expressar Vou descrever a Tua glória como prova do meu amor Isso é antigo Eu mando as mãos e digo Deus, 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 Deus Eu mando as mãos e digo Deus, 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 Deus Eu mando as mãos e digo Deus, 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 Deus E sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz Não vale o mais Deus Um abraço a 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 Deus E te dão fogo Maravilhoso, glorioso Justo e santo Vitorioso Vencedor em todas Triunfante Curador, libertador Escudo e defesa Corre forte Amigo em todo o tempo Olhe potente, olhe presente Em breve, em breve Alvaro e homenagem É Senhor, até o fim Santo Santo Para o teu nome Maravilhoso, glorioso Justo e santo Vitorioso Vencedor em todas Triunfante Curador, libertador Escudo e defesa Corre forte Amigo em todo o tempo Corre potente, olhe presente Rei que bebe bem Alvaro e ômega É Senhor, até o fim Vencedor É o teu nome Palme É o teu nome É o meu nome E a Bíblia é todo o Teu Hoje for sem jovem presença Rei de fé que vem Alma e ordem cá É Senhor até o fim É Santo É Santo É o Teu nome É Santo E a Bíblia é Santo E o Senhor é Santo É Santo É o Teu nome É Santo É Santo É Santo É Santo É Santo É O Teu nome É Santo É Santo É Santo É Santo É Santo